O que a Conferência Nacional das Indústrias tem feito para aumentar esse número de empregos no setor privado? Olha, a Conferência Nacional atua de duas formas. Primeiro, apoiando o empresário do governo. E isso tudo com o fruto de uma articulação do governo com o setor privado. Quem perto do público é a federação do setor privado público, que encatadeia esses esforços e tem feito uma partida muito produtiva com o governo do Estado, na relação de formação, de qualificação, de treinamento, de promoção econômica, até a ter dúvida de desenvolvimento social, e tem a sua articulação muito interessante, a seguir atuando as ações da federação, repassando o recurso. Por exemplo, a unidade do SEMAI de Petrolina foi o maior investimento que o SEMAI realizou no Brasil, na área de apoio ao ar dos negócios. São mais de 22 milhões de reais de valores atuais que foram investidos aqui. Por entender que a melhor forma de ajudar o desenvolvimento dessa região é investir no capital do mundo, é investir na qualificação, treinamento e na capital do Brasil. Nós temos aqui laboratórios dotados de biólogos para fazer análise físico-química, ou seja, para apoiar o produtor local, usinas de pré-processamento de alimentos para ajudar no desenvolvimento do alvo. Portanto, é um equipamento que constitui hoje uma referência no Brasil. Eu pude agora mesmo, passando lá na nossa cidade, no SEMAI, constatar a alegria dos órgãos que lá estão se capacitando em diversas áreas, e esse é um diferencial, se envolvendo em qualquer região, em qualquer país, se a qualidade da saúde é aqui e se pode ajudar a promover esse desenvolvimento aqui nessa região. Quando o seu pai incentivo ao SEMAI e ao SEMAI, também está incluído o incentivo para o Programa Jovem Atenção? Pode sim, o Programa Jovem Atenção, que se inscreve nisso, e dá um esforço também no SEMAI para ampliar as vagas. O SEMAI, o cenário da gratuidade, ou seja, os custos, o número de custos gratuitos que estão sendo apresentados, também se amplia. E esse é muito importante também pelo alcance social que essa medida proporciona. Esse é o compromisso do SEMAI, o compromisso com a qualidade da formação e com o alcance social das suas associações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou comentando de forma a moda, nesta seguinte, é só se desafiar. Obrigado.